Olá nesse tutorial eu vou mostrar como você eliminar esse erro que está ocorrendo aqui no YouTube beleza bom quando eu tento adicionar miniatura e o erro que daqui então retorna esse erro aqui já tentei de várias formas e não consegui então eu descobri que é um conflito que tá vendo entre a versão clássica do YouTube que essa que eu tô usando aqui com a nova versão que é o novo estúdio né que tá na versão beta tá em teste mas vai ser implementado logo logo que essa versão aqui ó então vamos entrar nela e a miniatura nele a capa né e é esse vídeo aqui clico nele aqui eu tenho algumas opções que eu posso alterar eu acho que vai ser bacana esse esse modelo aqui né então rolando a página para baixo e eu vou encontrar aqui ó a opção de trocar a miniatura ok vou escolher a imagem pronto já e já aceitou aqui de boa já veio para cá agora só me resta salvar e pronto e agora eu vou voltar para a versão clássica eu vou retornar meu canal aqui pela versão clássica para checar se alteração foi feita tá e olha só já tá aqui ó com a nova capa funcionando de boa tá certo então é o problema foi resolvido e o problema é um conflito aí na versão antiga que eles chamam de clássica com a nova versão que está sendo implementada aí do estúdio beta tá bom essa vez nova versão vai ser implementada geral essa antiga vai desaparecer e esses problemas também vão desaparecer junto vão tá aqui ó a capa espero que você tenha resolvido seu problema aí espero nos encontrar nos próximos vídeos até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto